Na madrugada de sábado, dia 18, a professora Adriana Judite, gerente regional de educação em Rolim de Moura, de 44 anos, foi socorrida às pressas após ser vítima de dois disparos de armas de fogo. O principal suspeito é o seu marido. Segundo informações, um dos disparos teria supostamente atravessado o pulmão a um centímetro do coração e o outro foi na região do joelho. A vítima, até o momento, se encontra estável no Euro de Cacual. O suspeito já se encontra preso e poderá responder pelo crime de feminicídio. O que é o feminicídio? É o crime praticado, ou crime de homicídio praticado contra a mulher. Em qualquer situação? Não, não é qualquer situação contra a mulher. Mas é o crime praticado contra a mulher em razão da sua essência, em razão da sua particularidade de ser mulher. É bom lembrar que muito se fala, inclusive, que o feminicídio é praticado nas relações domésticas. Não é só nas relações domésticas, não é só dentro de casa, não é só marido matando a esposa que pode ser considerado feminicídio. A própria legislação faz referência às mulheres que atuam nas forças armadas, nas forças militares, que sendo vítimas deste crime de homicídio, também serão qualificados como feminicídio. Por que houve essa qualificação? Porque um homicídio simples hoje, lá do artigo 121 que eu citei, a pena para este crime, homicídio simples, é uma pena de 6 a 20 anos de cadeia, de restrição de liberdade, conforme o quantitativo de pena vai ser definido o regime a ser cumprido pelo condenado. No feminicídio, havendo essa inserção desse tipo penal feminicídio, a pena tem uma elevação considerável. É uma elevação que a pena parte no mínimo de 12 anos, pode ir de 12 a 30 anos, quando caracterizado o crime de feminicídio. Então houve, depois de campanhas e campanhas, projetos sociais, entidades, líderes no Brasil todo, brigando para que houvesse uma ideia de repressão, uma vontade de repressão maior e também de penalização maior, quem praticasse o crime contra a mulher em razão dessa sua característica dela, em ser mulher. E se chegaram a essa conclusão de que haveria a necessidade de impor penas mais drásticas, penas mais pesadas. Por isso, aquilo que a gente chama de pena base, ou seja, a pena mínima de 6 anos, se tratando de feminicídio, a pena mínima vai partir de 12 anos. Lembrando que tudo isso começou, claro, a ser discutido lá no tempo de discussão ainda da Lei Maria da Penha. Quando nós não tínhamos a Lei Maria da Penha ainda, aí veio-se crimes contra a mulher, não só homicídio, mas agressão, a violência psicológica, a violência financeira, a submissão de uma mulher, fazer com que uma mulher seja submissa em todos os atos. Segundo especialistas, tudo começa com um ciclo vicioso dentro do relacionamento, que pode levar a situações drásticas. Temos muitas pesquisas no seguinte sentido, que falam que a mulher pode identificar uma possível ameaça à sua integridade, seja uma integridade física ou psicológica, quando começa a perceber distanciamento dos companheiros. Obviamente que quando duas pessoas constituem um relacionamento, é porque existe ali uma afinidade. Se existe uma afinidade, a ideia que a própria legislação fala é de se juntar e constituir em família. Quando a mulher começar a identificar distanciamento do parceiro, tem que tentar identificar a razão desse distanciamento, porque segundo estudos feitos por entidades, ONGs, psicólogos, psiquiatras, falam que o distanciamento é o primeiro passo de uma agressão. Inclusive, fala-se de um ciclo. Em que sentido? O distanciamento é o primeiro ato, a agressão é o segundo ato, o terceiro ato é o arrependimento. Onde, que arrependimento é esse? Arrependimento em regra do agressor. De ir na vítima e falar, perdão, me desculpa, estou arrependido, vamos continuar nossa família. Depois começa de novo o ciclo. Distanciamento, agressão, arrependimento. E fica nesse ciclo. Até que um dia a agressão vai para um patamar maior, que é a morte. Então esse ciclo fica. Distanciamento, agressão, arrependimento, distanciamento, agressão, arrependimento. Um dia vira distanciamento e agressão é tão grave que chega ao resultado mais drástico, que é a morte. Então a mulher, identificando qualquer particularidade dentro do seu ambiente familiar, que não está legal, que não está bom. Quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, olha, isso aqui acontece na minha casa, eu não concordo. A mulher não é obrigada a se sujeitar, não é submissa de ninguém. Está identificando que, como diz no dia a dia, que o clima está tenso, que o clima não está bom, que não tem diálogo com o seu companheiro, com o seu marido, ou até mesmo com outras pessoas da família, procure ajuda. Procure ajuda nas clínicas de psicologia, nas entidades relacionadas, no CRAS, Ministério Público, Defensoria Pública, na DEAN, a Rolim de Moura tem a delegacia especializada, que é a equipe que trabalha lá, é louvável. Então, a pessoa quer se identificar, olha, isso que está acontecendo na minha casa não está legal. Então, busque orientação para tentar identificar o quê? Se isso é um possível começo desse ciclo, que pode resultar em uma agressão e uma possível morte depois. A Patrulha Maria da Penha está presente aqui no município de Rolim de Moura, e o trabalho dela vem inibindo a ação dos agressores. Estudos indicam que as mulheres se encorajaram, tiveram essa coragem em denunciar, em denunciar e não ficar calada. E esse encorajamento tem se notado, tem se crescido com o tempo. Porém, já do ano 2018, 2019 para cá, nós temos informações da delegacia, do Tribunal de Justiça, do Fórum, que nós temos uma estabilização e até uma singela redução no número de casos que envolvam a lei Maria da Penha, seja por agressão física, agressão psicológica, qualquer modalidade de agressão. Mas isso se deve em especial ao quê? Existem no município inúmeros projetos envolvendo justamente essas entidades. Delegacia, Fórum, Tribunal de Justiça, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, várias entidades e algumas empresas que encampam esses trabalhos também, no sentido de prevenção, de orientação, de divulgação, fazendo eventos, pit stops, divulgação. Então, acredita-se que esta conscientização e esta forma de encorajar a mulher em denunciar o crime que está acontecendo dentro da sua casa, que está acontecendo dentro das suas quatro paredes, tem feito com que o número já tenha surtido um resultado de diminuir, tenha caído. porém, ainda é alto. Fala-se que no Brasil nós temos em torno de 220, 230 mil casos por ano de agressões à mulher. Estupro de mulher acontece de um a cada 11 minutos no Brasil. Então, a cada 11 minutos, uma mulher está sendo vítima de estupro no Brasil. homicídio de mulheres, pela sua essência na característica de femicídio, estudos indicam que em 2007 e 2018 ficaram em torno de 4.500 homicídios de mulher, ou seja, o feminicídio no Brasil. Então, são números alarmantes. Matar uma mulher por ela ser mulher, olha, pelas suas características de mulher, ou por não aceitar a sua possível fragilidade, não tem que respeitar essa particularidade da mulher e não agredir a mulher, e não praticar atos graves que, sim, podem chegar à morte dessa pessoa que é uma companheira, é uma apoiadora, e não uma inimiga dentro de casa.